O que é pior? No sentido assim de falar puta merda aqui, é horrível de viver. Casa de custódia. Que era da onde? Tabaté. Tabaté. Casa de custódia. Esse que é o Piranhão que eles falam? Não, o Piranhão era no fundo dela, depois inaugurou aí eu desci, lá pra baixo. Eu apareci 160 presos, na época. Mas o que fazia ela ser tão ruim? Lá não tem nada, não tem trabalho, não tem nada. 40 minutos e 3 dias por semana de sol. Não era todo dia? É, 16, 16 ainda. Não sortava todo mundo. O não fazer nada é o pior de tudo, né? É, é a oficina do diabo. O que você acha que poderia fazer pra cadeia ser um local menos violento? E realmente fazer as pessoas que foram pra lá e erraram saírem melhor de lá? Ó, o governo faz tantas as coisas e eu já falei pra vários repórteres quando dou entrevista. O governo faz o que? Uma coluna agrícola, várias. Várias colunas agrícolas. Sabe o que é que é uma coluna agrícola? E pôr os preços pra trabalhar. Tinha isso antigamente, né? Pra trabalhar, pagar o salário pra eles, quando eles saem, ajudar a sua família. Quando eles saem, saem com documento, com dinheiro. Agora hoje, eles não fazem isso. Eles não fazem. Venceu a cadeia dele, tem que ir embora direito. Mete o pé nele e manda embora, sem um tostão, sem nada. Eles vão fazer o quê? Falar pra mim. Vão roubar o primeiro coitado que vem na frente. Vão roubar a mãe, vão roubar o pai. Vão depender da própria família. O quê? O cara ficou 10 anos, 5 anos preso. Aí salve duro. A justiça não dá trabalho, não dá. Ou trabalho ou estudo, né? Entendeu? O cara sai com uma profissão, né, às vezes. Você vê, isso não faz. Queria coluna agrícola. Mas eu acho que sabe por que não tem tanto auxílio? Porque eu acho também que é por causa que já não tem pro povo que tá fora. Aí eles ainda pilham o povo e falam assim, olha, se vocês que não roubam, não fazem nada, não matam, não fazem nada, não tem, por que eles vão ter? Mas não tem porque eles não querem. Exatamente, eu sei, mas esse é o jogo, entendeu? Do negócio. Eles não fazem isso, sabe por quê? Até isso aí é ruim, tá falando essas coisas aí. Eles não fazem isso porque vamos aziar o bolso deles. É, então, a cadeia cheia é dinheiro pra eles também. Entendeu? Cada preso, eles ganham mó dinheirão. Cada preso. Eles falam, preso, como aí, ó, bife cebolado, batata frita, mora em hotel de estrela. Tudo mentira. Tá comendo tudo fedendo, azedo. Só pra chegar na conta pra eles tirarem pro bolso deles. Tudo mentira, a família tem que levar roupa pro coitado preso que tá preso. Tem que pagar, chega. Você tá me entendendo, cara? E eles falam aí nos repórter. Tudo mentira. Então tu acha que o cara caiu lá dentro, piorou? Tá lá dentro, tem que lutar pra sair. Pra sobreviver. É a igreja que ajuda muitas vezes lá, né? É a igreja, ajuda. Tem companheiro que tem condições, um ajuda o outro. Porque na escadeira você vem é tudo unido. Você chegou, oi, irmão, tá vindo da onde? O companheiro, tá vindo da onde? Tá precisando de quê? Uma pasta, um sabonete, uma calça, uma blusa, um cobertor. É um ajudando o outro. Antigamente não era tão assim, não, era? Antigamente não era assim, não. É lei seca. Antigamente você chegar na Penseira do Estado, tinha que pagar seu caixão. Porque antigamente tinha Senai, né, na Penseira do Estado. Tinha maquinário, era pedreiro, era servente, era pintor, era estúdio. Senai, que é a escola que você fala? Senai, tinha dentro da cadeia mesmo. Pro preso fazer? Pro preso, eu saí com... Mas o preso começou a fazer rebelião e quebrar as macas, todos os caras que vinha da rua, ficou com medo, não tem mais. Não tem mais. Os caras saíam melhor, pelo menos, depois saíam. Outros caras eu vi sair com... O cara saiu trabalhando. Com o emprego, com o curso. Com o emprego, da Penseira do Estado. Eu vi vários. Eu não aprendia nada que eu só ficar matando os outros, sabe o que eu fiz? Aprender o quê? Mas tu nunca se interessou em trabalhar, em estudar? Eu não tinha jeito. Eu tinha que dormir.